Olá gente, tudo bom? Meu nome é João Guilherme e eu vim aqui apresentar a vocês o trabalho de iniciação científica que eu realizei no edital PIBIC de mais de 2022 a mais de 2023, intitulado A Importância da Justiça de Transição para a Implementação de um Estado Democrático de Direito no Brasil. O trabalho parte do pressuposto de que o Brasil, durante os anos de 1964 até 1985, sofreu uma gestora militar brutal, responsável por violação de direitos humanos, perseguição a opositores políticos e destruição completa da democracia. Porém, com o fim da gestora militar em 1985 e com a nova constituinte em 1988, o Maroseu adotou um novo modelo de Estado conhecido como Estado Democrático de Direito, no qual apresenta um compromisso não apenas com a democracia no sentido formal, de eleições, porém também no sentido material, que seria a preservação e a efetivação dos direitos humanos. E para chegar a esse modelo democrático, era necessária a implementação da Justiça de Transição, que é um conjunto de mecanismos que um Estado Nacional se utiliza para poder reverter conflitos sociais que ocorreram no país, como por exemplo, guerras, ditaduras e conflitos e quaisquer os tipos de problemas nesse sentido. Porém, nos últimos anos, o Brasil, especialmente após a eleição do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele teve um grande retrocesso na Justiça de Transição no sentido de descredibilizar e até mesmo acabar com ela. Então, o ponto principal desse trabalho era entender como que a desvalorização da Justiça de Transição serviria para levar o Brasil a um retrocesso democrático. A metodologia desse trabalho se baseou numa revisão de literatura bibliográfica, na qual eu analisei os quatro principais eixos da Justiça de Transição, que é o binômio memória-verdade, a reparação aos perseguidos políticos, a reforma das instituições e a penalização dos agentes da ditadura. Além disso, eu analisei as principais características e princípios do paradigma do Estado Democrático de Direito e eu conjuguei esses dois elementos a partir da lente do direito achado na rua, que é uma corrente do direito que valoriza os direitos humanos e a medida que o direito é uma grande ferramenta de transformação social que deve ser utilizada pelos povos oprimidos para poder criar e ter novos direitos. E as conclusões às quais eu cheguei com esse trabalho foram de que a violação, a negligenciação dos quatro eixos da Justiça de Transição elas aproximam cada vez mais o Brasil de uma ditadura, no sentido de que, no sentido de que, elas... A sua não efetivação traz a ideia de que o Brasil não teve uma ditadura e de que se teve, ela não foi tão ruim assim, ou foi até necessária para evitar que os comunistas chegassem ao poder e destruíssem o Brasil. E ela se torna, desse jeito, incapaz de reverter as chagas sociais que foram causadas pela ditadura. Então, nesse sentido, pode-se chegar à conclusão de que a Justiça de Transição, ela é um elemento imprescindível para a implementação de um Estado Democrático de Direito e que, sem ela, o Brasil não vai ser capaz de superar seu passado autoritário e não vai ser capaz também de chegar a um futuro mais democrático.